Esses dias eu fui na bodega do Raimundo Prego comprar uns miojos E lá tinha miojos de diferentes sabores o que é muito bom E como eu moro sozinho eu como miojo do jeito que eu quiser E como eu sou uma desgraça na cozinha fazendo comida Eu fui pesquisar na internet como fazer o miojo Então eu abri o Google e pesquisei como qualquer adolescente que nunca cozinhou na vida Olha só, encontrei várias receitas de miojo aqui Eu vi quase todas e acabei me deparando com esse vídeo aqui Pelo que eu pude ver, eles estão tentando nos avisar sobre os perigos dessa maravilha quadrada Bem, na verdade, essa maluca passa o desenho todo falando que miojo é ruim Que miojo faz mal pra saúde Que miojo mata mais que câncer Que quem come miojo não transa e os caralhos todos Que absurdo Tá bom, eu tô exagerando só um pouquinho Eu sofro derivados problemas psicológicos e estou sendo tratado Bom, mas vamos dar uma chance para essa senhora E ver o que ela tem pra falar sobre o miojo No 3, 2, 1 Você come miojo? Claro que como, eu amo mijoso Depois desse vídeo, você não vai querer comer miojo nunca mais Ah é? Preparar macarrão instantâneo é mais prático Mas é uma grande furada É que este alimento não é nada saudável Oh mentira da porra, eu como miojo quase direto E ganhei muita massa muscular Se você não sabe O desequilíbrio do metabolismo Também pode causar diabetes Acidente vascular cerebral Derrame e outras doenças cardíacas Ixi, que onda é essa meu irmão? Muita gente diz que come este macarrão porque gosta do sabor Mas será mesmo o sabor ou alguma substância contida nele que causa dependência? Afinal, convenhamos, o sabor dele não é nada especial Enfim, o macarrão instantâneo até pode ser delicioso Mas não vale a pena consumi-lo Tá bom, já chega Essa mulher está me assustando muito com esse vídeo Socorro! O vídeo teve 183 comentários Eu preciso muito saber a opinião das pessoas sobre os malefícios de se comer um miojo Com certeza esse vídeo está conscientizando as pessoas sobre os perigos desse alimento Foda-seee, miojo é vida Eu como isso e reclamar Eu como mais e ainda mando vida Blá 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 com o doi só de raiva Eu como miojo Burra Não concordo Quando ela diz que o sabor não é nada especial Pra mim é um sabor nem particular e delicioso Foda-seee, vou comer do mesmo jeito E no quanto tá com preguiça de fazer E vê se faz o miojim no delícia B Mas é claro, em exagerar no miojim Comer todo dia Isso pode fazer mal em MSM Mas de vez em quando é bom Quê? Vi esse vídeo é ainda Como o miojo ele é o amor da minha vida KKKK Assisti comendo miojo E aí? Nem morri Nossa mano, os caras tão puto com o vídeo da tiazinha Deslike Ninguan liga Como miojo mesmo foda-se como até cu Quando tu com preguiça de fazer Eu sou mago pra caralho E como quem é me servente E pra eu quem moro sozinho Eu só compro um miojão no alí e pronto Melhor ter uma vida curta E comer o que eu gosto Do que ser saudável E ter uma vida comendo só frutas e legumes Não briga se parece com miojo Tô comendo sabor galinha caipira Que medo ou? Uou! Oh, como memo e tenho orgulho Você não pode me obriga Ou seja, se for você também não come macarraó Amigo primeiro corrija esses textos pra gente entender direito Sempre soube que isso era uma bomba no corpo Acho engraçado os que ainda continuam comendo Eita porra, acabei de comer miojo Socorro! Ai, bingo Ah vai, porra Eu comi mesmo e não tô Nenha IRS-RSSRSSRSSR Sofia Silva, se eu fosse você Parava Rafael, Brás, mas é bom Vou comer a gajota Não tem como não gostar E parar de comer certo Nunca mais Eu como miojo Que nojo, essa? Essa Depois desse vídeo comi 10 miojo com creme de leite, extrato e tempero, como MSM Tá, quero que VCS me responda Tu prefere te a vida saudável sem graça Ou comer miojo ser feliz e morrer a gente vai? Morrer eu só queria ser imortal só pra comer miojo infinitamente Eu não como essa porcaria Então vai tomar no cu Cala a boca seu lixo, deixa a menina Rio da Basílio, porcaria aí seu cu Cala a boca seu lixo, deixa a menina Ganhe minós, meu Deus, só fala isso agora Cala a boca seu lixo, deixa a menina E esses foram alguns dos comentários mais hilários Obrigado por assistir o vídeo e não esqueça de compartilhar com a galera Ei amiguinhos do coelho, se gostou do vídeo se inscreve aí no canal E me deixa aquele like do caralho que só vocês sabem fazer E se quiser acompanhar de mais perto as novidades Tipo animações e desenhos bosta É só tu curtir a minha fanpage que deve tá aí na descrição Um cheiro, um beijo e um pé de coelho pra dar sorte Partiu, é nóis E aí E aí E aí E aí E aí Que loucura!